Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos, Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui do nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade, vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em novidade, finalmente acaba de sair aí novas atualizações que você estava cobrando aí o tempo todo. Será que a marca não vai lançar atualização justamente para esses modelos? E quando é agora, eles deram a resposta aí, trouxeram atualizações para a alegria de muita gente que estava cobrando aí para que esse aparelho pudesse funcionar melhor, né? E aí eles lançaram atualizações de melhorias. Eu vou deixá-las no comentário abaixo. Se você tiver esse aparelho aí e está aguardando essa atualização, baixa lá, vai estar lá o link, tá, pessoal? Não tem dúvida, o link está aí abaixo. É só vocês clicarem, o site vai direcionar vocês e você vai lá e baixa, atualiza o seu aparelho, sempre recomendação das marcas que dê um reset ou antes ou depois, tá bom? Mas antes eu já peço a você que deixa aquele joinha e seu like. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, vale lembrar que a inscrição é grátis, não paga nada. Clica no botãozinho inscrever rumo aos 100 mil inscritos. Estamos chegando lá, só depende de você, tá bom? No oferecimento da loja parceira, Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. São mais de 30 modelos no estoque. Além dos alternativos, a Bahia Eletro também tem vários modelos aí da nova parabólica do Doorsat HD regional. Entre em contato com um desses WhatsApp aí na tela e faça a sua compra que a entrega é garantida. Bahia Eletro. E agora a gente vai conferir quais foram esses modelos que receberam novas atualizações hoje, dia 29 de março. Veja lá. Olha só, finalmente a Doorsat acaba de lançar atualizações para todos esses modelos. Primeiro a gente mostra aqui o Doorsat Max HD, recebeu atualização hoje dia 29. Saiu também para o Prod HD, o Limited, sei que vocês estão vendo. Saiu para um outro aqui que vocês tanto têm cobrado do nosso canal, que é esse aqui, o Troy HD, o Legacy. Esse aqui, muitas pessoas cobrando o tempo todo, pois saiu a atualização, vou deixar no comentário abaixo. Vai lá e baixa, atualiza o seu aparelho, dê um reset de fábrica. Saiu também para o Prod HD Nano, esse que vocês estão vendo aí. Saiu hoje dia 29. Está quentinha essas atualizações. Saiu para o Prod HD Nano esse outro modelo. Tem mais aqui, ó. Calma lá que tem mais um modelo que saiu a atualização hoje, dia 29. Vamos conferir. Saiu para o Doorsat, o Twister, esse aí. São modelos mais... É a linha mais antiga, né? Receberam atualizações. Saiu para a linha nova dias atrás e agora a linha antiga. E saiu ontem para o Tunic UP. Esse aparelho a gente... Já saiu tarde, não deu para a gente mostrar aqui no nosso canal e apresentar para vocês que tem atualização para ele. Eu vou deixar todas elas no comentário abaixo desse vídeo, caso vocês tenham algum desses modelos, tratar de baixar e atualizar. Bom, pessoal, então está aí. Foram esses modelos que receberam novas atualizações no dia de hoje, dia 29 de março. Essas atualizações vão ficar todas no comentário fixado. Lembrando que é recomendação das marcas fazer um reset no aparelho antes ou depois, tá? Atualizou o seu aparelho, você pode estar fazendo um reset. Ou você pode fazer um reset antes e atualizar o seu aparelho. Essas atualizações, bem provável que também elas estão disponíveis aí via rede. Seu aparelho deve ter emitido alguma mensagem, se ele está conectado à internet, perguntando se você deseja atualizar o software, você pode optar por sim, atualizar, que vai dar no mesmo, são as mesmas atualizações apresentadas nesse vídeo, tá bom? Um abraço e acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. Tchau, tchau!